E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui os presentinhos que a Laura ganhou, mas antes a gente vai tomar aquele café. Aqui, ó, pãozinho francês, né amor? Sim. Um presente e queijo, cafezinho preto aqui, ó, e o seu café com leite, né? E a Laurinha tá aqui no carrinho dormindo ainda, ó, agora são 11h30 da manhã e ela é muito boazinha, gente. Olha só, que fofureza. E esses são os presentinhos que ela ganhou dos nossos amigos e a gente vai abrir pra mostrar pra vocês. Vamos começar com esse saco maior aqui, que é o presente do tio Márcio, da tia Vanessa e do Felipe. Olha só, o papai tá abrindo aqui o presente da Laurinha. É tipo um tapetinho, né amor? É, um cercadinho. É, um cercadinho, olha que legal. Tipo uma piscininha de bolinha. Hum, de deixar no chão, né? Aí tem os brinquedinhos. Tem as bolinhas também, ó. Aí o papai vai montar agora pra Laurinha. É. Aí a gente já vai deixar os agudos. Agradecimentos aqui, né? A tia Vanessa, tio Márcio, Felipe, pelo presente. Né, mamã? É. Obrigado, hein? Todo mundo aqui. Todo mundo. A gente presenteou a Laurinha. É, todos que presentearam a Laurinha, né? A gente agradece de coração. Deus abençoe. E o papai já montou a base aqui do brinquedinho, ó. Agora falta encaixar essas outras peças aqui, né amor? É. Não é difícil, né? E olha só como que ficou o brinquedinho da Laurinha, ó. Aí tem essas bolinhas lá dentro. Tem os bichinhos pra ela ficar olhando, ó. Esse aqui é tipo um macaquinho, né? É o macaquinho. Aí tem essa bolinha aqui, que é tipo um espelhinho. E aqui na caixa vem mais bolinha, ó. Reserva, né? É. E veio esse elefantinho também. Só que tem que colocar a pilha, né? Acho que ele toca a musiquinha. E acende a luz, né? E acende a luzinha. A tesoura também. Bem bonitinho. E esse outro presente aqui foi a tia Ana, o tio Gustavo e o amiguinho Guilherme, que deram. Ó, a cadeirinha de balanço. Hum, muito fofinho. E a tia Ana também deu esse pacote de lenço umedecido, que é muito bom. Ela vai utilizar bastante. O papai pegou a Laurinha ali, que ela começou a resmungar. Daqui a pouquinho ela já quer mamar de novo, né? E esses três presentinhos foram a tia Cris, a tia Vanessa e a tia Luana, que deram pra Laurinha. E eu vou abrir agora pra mostrar pra vocês também. E aí, esse primeiro aqui. Vou abrir. Olha só, gente. Que gracinha. É um bodyzinho. Esse aqui foi a tia Luana que deu. Olha. Muito fofo. E veio uma cartinha também aqui. Veio uma cartinha. Obrigada, tia Luana. Luana e a Nai. Ela escreveu uma cartinha muito fofa. E esse aqui é o presentinho que ela deu pra Laurinha. Esse aqui é outro bodyzinho, ó. Olha, que gracinha. Porque ele é um pouquinho grande também, né? Mas dá pra usar bastante tempo. E esse outro saquinho aqui veio um conjuntinho. Olha. Nossa, que lindo. Cheirante, né? Uhum. Conjunto. Laurona. Olha. Essa é de Laurona. Bonito o conjunto. Bem bonito. Moderno, né? Uhum. Essa é do Brasil? Uhum. Não parece? Bem bonitinho. Desbabadinho? Bonitinho? Não é, Laurinho, vídeo? É. Obrigado, pessoal. Todo mundo pelo carinho, pelos presentes, né? Por desejar coisas boas. Então, mãe, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus retorne tudo em dobro. De paz, felicidade, amor. E a Laurinha tá aqui no mamar aqui. É, fica com Deus. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo, Laura. E até o próximo vídeo.